E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon aqui no canal! Pokémon Púrpura, Pokémon Black Screen, onde vamos continuar pra cá, subir o nosso caminho, que íamos na última vez, que já fomos no último vídeo, pra ser sincero. Mas faremos ele de novo, deixa eu passar pra cá, pra ter feito sim off, né? Deveria, deveria ter feito off, esqueci, foi mal. Deixa eu passar pra cá, porque esse que todo mundo já viu, né? No último vídeo, fazendo ele antes. Não tem porque mostrar de novo. Mas tudo bem, vamos passar pra cá, mais uma Super Revel aqui, perfeitamente, atravessamos, caminho aquático, maravilha. Vai ter o caminho lá, galera, com Rock Smash, e também com Strange, foi isso que eu peguei o Pokémon que tem os dois golpes aqui, pra eu atravessá-lo sem dificuldade. Eu queria, galera, que esse Flash aqui fosse o Flash roubado, não esse Flashzinho aqui. Sabe aquele Flash que ilumina absolutamente tudo, você usa o Flash e ilumina a bagaceira toda? Eu gosto mais daquele. E esse Flash, só com essa telinha aqui, é meio chato pra mim. Só que esse buraco branco no meio do bagulho preto, talvez fosse até mais sentido, galera, esse Flash aqui, do que iluminar tudo, né? Porque iluminar tudo, por causa do Flash do Pokémon, parece exagerado, de fato. É exagerado mesmo, mas é bem mais prático. Então eu preferia que fosse mais maluco, mas mais prático também. Deixa eu empurrar essa pedra aqui, eu preciso empurrar essa pedra mesmo, né? Outra aqui tá de sacanagem. Deixa eu passar pra cá, Zeca Pagodinho. É o seu nome, cara, que você de novo, dessa vez eu vou te mandar pro inferno. Eu lembro do Zeca Pagodinho. Enfretei um Zeca Pagodinho, não enfretei um Zeca Pagodinho? Quase certeza. Então eu tô viajando na maionese, mas eu acho que não. Eu acho que enfretei um Zeca Pagodinho. Então é você, cara. Eu lembro que você, mano, Zeca Pagodinho, né? Só por causa disso mesmo. Vamos lá, a defesa caiu, mas tudo bem. Eu vou matar ele aqui logo. Perfeito, vou trabalhar armando meu garoto. E aqui vem outro dragão aqui. Não, vamos palocente. Vamos usar a Keliana, então. Entra aí, Keliana, minha querida. Eu só tenho quatro pokémons no momento, né, galera? Pera aí, Keliana não tá com a vida cheia? Eu não falei com a Vermeerar Joy, não. Pô, no Big Gamer tá de sacanagem com a minha cara, né? Você está de sacanagem no Big Gamer do passado que você não falou com a Vermeerar Joy. Parabéns, o Big Gamer do passado. Você está de parabéns, o Big Gamer do vídeo anterior. Não falou com a Vermeerar Joy. Tava lá, voltou a cidade inteirinha, catou um pokémon no PC, não falou com a Vermeerar Joy. É uma palhaçada isso. Como é que alguém não fala com a Vermeerar Joy? Isso é quase um pecado. Ok, vou me prejudicar a galera por causa disso? Possivelmente, possivelmente. Possivelmente. Eu tenho itens pra recuperar a galera vida. Dá pra, né? Encontro a isso. Vou gastar um dinheiro a mais, mas tudo bem. Isso não é tão ruim. A parte ruim mesmo é perder os PP's, né? Que PP eu não recupero. Então, vou ficar sem PP's aqui, de alguns golpes importantes. Talvez, se tiver muita batalha ainda pra enfrentar. Espero que não. Vamos torcer pra que não, né? Vamos torcer pra que não. Vamos juntar a galera, nossas mãozinhas, fazer uma pequena oração. Nesse sentido, nessa busca, nesse intuito. Vamos lá de certificar o mercado do Gulurk agora. Deita aí, Gulurk. Uma porrada só. Maravilha. Bom trabalho, Kale. Gostou do nomezinho? Eu coloquei. Kale ali. Verme imundo. O que é isso? Zeca Pagodinho. Tava mais de boa. Não acredito que perdi para esse verme imundo e fraco. Galera, o que é isso? Zeca Pagodinho virou o Vedita? Que coisa é essa? Que mundo é esse que a gente vive? O Zeca Pagodinho pra Vedita é um pouco triste, né? Vamos passar pra cá. Talvez seja triste para o Vedita também, se comparado com o Zeca Pagodinho, mas eu falo no sentido, né, galera? Deixa a vida me levar. Vida tranquila, vida de boa. Pra virar, né, galera? O cara que chama as pessoas de vermes imundos. Aí é um pouco demais. Preferir outra mentalidade. Vida boa, vida tranquila. Deixa eu ver o que temos aqui. Nada, como sempre. Beleza, e saímos aqui. Que é isso, gente? É uma cilada, Dino. It's a Trap! Finalmente nos encontramos, Nuba. Estava me esperando. O cara nem conheço você. Ok, é o Lepis. Está chovendo. Pensei em usar a galera no Pokémon aqui mesmo por um momento, mas a chuva me fez pensar um pouco. Furyswipes. Ok, se não for várias furyswipes, foram dois. Tá bom. Satisfatório. Vamos lá, Skyper Cut. Galera, poucos aqui. Gatos, pro outro. Ah, não. Cinco, não, gente. Não. Dá pelo menos uns três. Eu ia dizer quatro. Tudo bem, que equilibra, né? Que da outra vez foi dois, então daria três na média. Mas cinco? Assim que é isso, pro outro. Gelescente. Eu não tenho a correspondência de Gelescente direito. Eu nunca tirei. Eu preciso de eletricidade aqui. A enigma de eletricidade. Mas ninguém aprende golpe elétrico, né? De vocês. Nem o que eu guardei lá. O Vanderlei também aprende naquela bagaceira. Vamos lá. Aurora Brinsons. Tentar congelá-lo. Nunca congela, né? Não sei por que eu estou tentando. Aqui não devia ter tentado, não. O somente reduz o que? Minha velocidade. Isso é um problema. Ele não absorve água, né? Até onde eu me recordo. Então o Surf vai entrar aqui com um dano melhor do que o Aurora Beam. É melhor, mas... É melhor mesmo? Acabou o TP do Surf. Beleza. Era tudo que eu queria. Tentar um Blizzard aqui. Tem que congelar, né? Esse Blizzard aqui. Senão não tem nenhuma eficiência. Errei o golpe. Maldito seja. Ele dropou porque eu estava devido a errar um pouco, né? Ah não, que Eliane. Tu não está nem com a Curice reduzida, Eliane? Como assim? É bom que quando eu for acertar, não vai dar dano nenhum, claro, né? Eu estou com a Curice reduzida aqui. Mud Shot reduziu minha Curice. Acho que foi... Não, reduziu... Não. Não estou com a Curice reduzida. Eu estou? Acho que eu estou. Devo estar, né? Teve algum golpe reduzido minha Curice aqui? Porque está ridículo. A minha Curice está muito baixa. Não é possível que eu errei três Blizzard seguidos aqui. Bom, não ia fazer muita diferença mesmo, Blizzard. Não seria nada muito bom, não. Vamos pensar outra estratégia aqui. Jogar a Quitéria. Mas mesmo assim, é ridículo isso. Estou profundamente incomodado. Caraca, maluco. Como assim? Olha o tanto de golpe que eu errei. Vamos lá. De Crank aqui nele. Beleza. Olha a super efetividade, galera, que eu tenho. Como é boa, né? Sabia que o Crank não era bom. Eu já tentei um Crank contra esse bicho. Nunca funcionou muito bem. O Dragon Breast vai tentar acertar um... Ele aumentou a Curice. Olha o que aconteceu aqui. Tem uma coisa que aconteceu, galera. Aqui eu estou errando muito. Aumentou ali o Dodge dele. Foi o que aconteceu. Foi a Evasile. Isso que é o nome do negócio. Estou chamando de outro negócio ali. Caraca, essa amnésia, maluco. Para de usar amnésia, malandro. Tá. Vamos lá de Dragon Clock. Dragon Clock é físico. É físico, não? Eu acho. Ok. Ah, foi isso que reduziu. Mas eu tomei isso no... No outro Pokémon? Eu tomei na Quitéria duas vezes. Mas eu não me lembro de ter tomado no outro Pokémon, não. É, agora estou tomando vários spray tares aqui. Caraca, que batalha difícil, hein? Será que eu vou ganhar isso aqui? Eu não sei. Estou convicto de que... Na verdade, não estou convicto de nada. Caraca. Minha precisão tem como reduzir mais, minha cor é esse aqui. Acho que não tem mais, né? Tem mais? Ok. Já estou errando tanto, porque eu acho que estou no máximo já. Já estou errando tantas vezes. Não sei se ele só está dando um dano agora. Nossa, muito pouco dano. Jesus, meu Cristo. Que dano absurdamente baixo. Ok, vamos lá. Quem é que dá o maior dano aqui nesse bicho, hein? Não estou conseguindo pensar. Agora um Pokémon que dá um bom dano nele. Acho que trocar é bom, galera. Porque a Quitéria não está dando dano nele aqui. E não está acertando também, né? Vamos trazer o Nidomar de volta. Ok. Lá vai Sakura, esse maldito. Deve ter tomado também, agora, com a Quitéria. Quitéria não. Como é o nome do Pokémon, peraí? Com a Kiliana. Esqueci o nome da Kiliana. Como é que pode isso? Pois é. Pô, eu tomei um só aqui. Não vai cagar que a parede de fazer isso. Ok. A Mud Shot não reduz minha cor. Deu só a velocidade aqui. Eu só tomei um, gente. Vamos combinar aí, Nidomar. Tomou dois agora, né? Vocês estão muito vejo com os caracos. Quanto esse golpe tira, galera. De precisão. Eu tomei um só da primeira aí. Já errei o... Eu acho que eu nunca errei tantos golpes numa batalha só. Com tantos Pokémon diferentes. Eu acho que é recorde dela. Não é possível. Não é possível. Isso não está acontecendo comigo. São tantos golpes errados aqui. Tem que trocar de novo, eu acho. Pra meio que resetar. Ok. Kiliana entra aí. Blood Shot. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou acertar o golpe. Não vou dar dano nenhum. Talvez. Vamos lá de Dive, galera. Ai, que medo. Maldita velocidade, né? Vamos lá, Kiliana. Acerta um bom. Acerta um bom Dive aí. Ai, meu fucking saco. Se ele usar um item, galera, eu vou morrer. Eu sinto isso. Eu vou me desesperar. Se ele recuperar, dar um Hyper Potion aqui nesse bicho. Eu vou dar um ataque cardíaco aqui na minha pessoa. O quê? Só falta mais um. Só falta mais um. Vamos lá. Maldito spray tá, filha da mãe. Rapaz, que eu erro o Dive agora. Vamos lá, Kiliana. Acerta o Dive aí, por favor. Ganha. Acerta o Dive. Ai, ganhamos. Meu Deus. Meu Deus. Que inferno. Ok. Ok, acabou. Acabou, galera. Acabou. Mas foi tenso, hein? Foi uma das coisas mais tensas da história do planeta. Ih, já veio de Explosion, maluco. Passou de mim aqui. Bom que eu tô com um XP Share, pelo menos vou ganhar experiência aqui com alguém. O que é que eu uso aqui? Ele tá tendo um padrão de uso de Pokémon, nem tá, né? Nem tá, eu vou jogar o Armando mesmo, então. Ok. Não foi uma boa escolha. A escolha certa seria o Lindomar. Mas tudo bem, a vantagem aqui é grande. Vamos usar meu Aroma Mortal, galera. Que eu tô meio... Assim, que eu errei muito o Aroma Mortal recentemente. Ok. Deita aí o Swampet, meu querido. Vamos lá, Edge Slash. Taca fogo nele, né? Taca fogo nele. Acho que é a melhor pedida. Tá chovendo. Em geral, chovendo. Taca fogo nas pessoas quando tá chovendo não é bom, não. Fica uma dica aí pra você. Não taque fogo quando está chovendo. Vamos lá, então. Evite. Evite. Eu teria vencido se não estiver chovendo, eu acho. Eu não sei se teria dado pra ser uma só, mas bem possível. Ok. Derrotamos e ele não deu trabalho, mas assim, tá tranquilo. Tá suave. Garchomp. Pensei, vou usar Quitéria. Já fui animado, já pensei. Vai ser legal. Cadê Quitéria? Cadê Kiliane? Chama Kiliane de Quitéria. Talvez por isso que ela não gosta mais de mim. Vamos lá de Dragon Claw. Dragon Claw aqui. É bom o suficiente matar em duas vezes, né? A Archie Quake foi uma boa escolha de golpes. Aprecio isso. Gosto disso. Obrigado. Fico feliz que você cometeu essa decisão. Derrotamos aqui o Leps. Mas que droga. Pois é, Leps. Droga pra você. Pra mim foi ótimo. Ah, meu Deus. Todos os três vão me enfrentar mesmo. Ô, Uruca. Eu não tô preparado pra enfrentar três pessoas não, Alandro. Eu guardei um Pokémon, seu filho da mãe. Vocês são uns palhaços mesmo. Só digo isso. Vai ser um... Hoje, galera. Vocês estão presenciando o que pode ser uma das batalhas mais difíceis da história desse canal aqui. Porque eu estou com um Pokémon a menos. A vantagem não é grande da minha equipe. Porque, digamos, de nível é bem pequena. E ainda por cima, eu tô com poucos PPs. Ou seja, tudo pra dar ruim, né? Tem um grande esquema de coisas aqui pra dar ruim. Ainda tá chovendo. O que não me beneficia é porque eu não tenho um golpe elétrico. Então, calcule, né? Calcule a dificuldade de existir um no Big Gamer aqui. Mas bora lá. Bora lá, Vindomar, fazer uns estragos. Ok. Skypercut. Por favor, não é Skypercut. Se vindomar, acerte tudo. Acerte tudo. Preciso de todos os acertos que você puder me dar. Aqueles erros ali consecutivos. Eu vou me esquecer aqui que vai acontecer. Aquilo fica no passado. Um passado aquilo. Deve ter ido trocado de Pokémon agora, eu acho. Golpe de... Eu queria recuperar um pouco de vida aqui nele. Mas eu acho que não vou conseguir recuperar muita coisa. Ah, meu saco, olhinho. Eu tô com prego ainda no campo aqui, né? Estou lá com os negócios aqui me dando dano aqui no bagulho. Ah, não entrou não? Pensei que eu ia ficar assim permanente. Ok, bom saber que não. Golpe de fogo que não é muito bom aqui, né? Mas ainda assim matou em uma só porque foi um golpe acima da força normal. Bom trabalho, Armando. Eu queria só um tempinho de tranquilidade. Entre uma batalha e outra. Que eu não vou ter, né? Aparentemente. Só queria uma tranquilidade. Acho que vou perder isso aqui. Eu tô... Tô depressivo um pouco. E por que eu usei aqui até? Ah, sim. Deixa eu trocar o Z do outro. Eu consigo usar o Crunch aqui. Isso é bom. Mas o problema é que o Crunch nunca é tão bom. Perceba só. Por que tal usar o Bite? Não. Eu vou ter usado o Bite aqui. Para ele não usar item. Mas não tá usando item de toda forma. Ninguém tá usando item aqui. Tudo bem. Vamos supor que ele não vai usar item. Porque ninguém tá usando item. Beleza. Não usou itens. Maravilha. Que macaque é esse, maluco? É o de planta? Pode jogar o Armando se for de planta. Acho que é o aquático. Esse macaco, né? Pode ir pro macaco. Espero que eu esteja errado. Eu já me planta. Não tava certo. É quando eu quero estar certo. Quando me dá bem, não. Quando me dá mal. Eu sempre tô certo. Slash. Quando é pra me dar mal. Sempre correto. Tá. Boa, né? Eu vou fazer o seu serviço aqui. Ok. Vai ter um papel. Vai ter um propósito. Bunelby. Você vai servir o seu propósito aqui. Me dá uma volta à vida aí. Bunelby. Serviu o seu papel. Parabéns. Vamos jogar um lindo Amara aqui. Ok. Se eu soubesse que tem esse batalhado todo, eu jogava aqui. Controla no Pokémon realmente pra ser meu... HM boy pra aprender tudo. Ok. Eu imagino que isso seria umas batalhinhas meio básicas aqui. Não. Tem uma batalha tripla aqui. Cansativa pra cacete. Um atrás do outro. Sem poder descansar entre uma batalha e outra. Aerodactyl. Olha que beleza. Eu não tenho nem como resolver isso direito. É... Pior que eu não tenho mesmo. Vou usar o Grubin agora. Grubin aqui. Contra Aerodactyl. O grande confronto. Beleza. Coitadinho do meu Grubin. Dá até um pouco de pena dele. Mas fazer o que, Grubin? Você está servindo ao propósito também. Vamos usar aquele N aqui. Ih, usou a Perbin no Grubin. Melhor ainda. Grubin, galera. Foi o perfeito... Perfeita armadilha. Porque ele ainda usou um golpe que... Deixa ele em recarga. Muito bom. Muito bom, Grubin. Foi melhor do que eu imaginei que seria. Ok. Beleza. Um hit KO, né? É isso. Bom trabalho, Kelyane. Grubin realmente desempenhou um excelente papel. Isso é inacreditável. Não acreditável é a terceira batalha consecutiva que eu vou enfrentar. Ah, não tem terceira batalha consecutiva, né? Será que se eu for embora, galera, na marotagem ele não me enfrenta? Acho que é melhor não arriscar, né? Estou pensando aqui não usar itens, entendeu? Porque ele não vai me enfrentar e tal. Mas eu acho que não é correto. Eu vou reviver um dos dois aqui, galera. Por uma questão de... Ele segurar em uma bucha aí, caso precise. Não vou reviver os dois, entretanto. Mais umzinho eu vou reviver, sim. Para dar uma segurada aí em algum problema. Vamos usar a Hyper Push em todo mundo. Todo mundo forte aqui. Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Vamos continuar. E aí, cara, quer me enfrentar também, né? Ainda bem que eu fiz isso. Lembra de mim, otário. Não lembro de você, por acaso. Ok. Não lembro de você, meu amigo. Você é tão nervoso aí. Tô incomodado. Parece o comentarista do YouTube. Na verdade, meus comentários do YouTube são muito legais. Obrigado, galera. Mais aquele comentarista hater do YouTube que sempre tem, né? Ok. Meteoril Nash. Tudo bem. Será que eu vou com um golpe de fogo aqui para terminar com ele? Qualquer coisa termina com ele aqui, né? Tecnicamente falando. Tá. Vou segurar um pouco meu golpe de fogo aqui. Se ver que eu tenho muitos golpes de fogo aqui, acho que eu não deveria tentar economizar logo esse. Logo quando está chovendo? Também não sei se faz muito sentido. Mas tudo bem. Nidoking. É, porque a Eliane faz um negócio aí. Ela faz bem bolada. Sebe que eu trouxe um surf nela, né? Ah! Que boscaria. Que boscaria. Posso usar o Dive aqui, mas o Dive é tão demorado. Pode fazer qualquer coisa. Eu vou tentar o Dive, né? Espero que ele também não tome nenhum envenenamento. Com contato. Ok. Fez o papel. Não tomar envenenamento. Parece que não. Beleza. Perfeito. Deu certo. Aerodacto de novo. É com aquele N mesmo. Ok. Uma Aurora Dinn. Doeu, doeu. Doeu forte. Mas tudo bem. Volto no Unheed Kayo. Tá ótimo. Beleza. Aqui é o Liane. Bom trabalho. S de Slash. Vamos jogar fogo na cara dele, velho. Como da última vez. Eu gosto de usar pokémons parecidos aqui. Perceba que tem uma identidade. Não escolha de pokémons utilizada. Tacar um foguinho. Oh, filha da mãe. Ei, palhaço. Esse espada safada. Maldita espada. Vamos lá bater aqui. Galera de... Espada. Ajuda aí, né? Ajuda aí, Titia. Não complica. Vamos lá. Aí. Aleluia. Acertei. Sem proteção dessa vez. Perfeitamente. Vamos lá. E é isso. Acabou. Faltam mais dois pokémons. Vamos lá. Acabar essa trilogia de batalhas aqui. Bem cansativa. Vamos lá, Lindomar. Vamos lá, Lindomar. Ok. Acho que já está, né, galera? Melhorando a situação um pouco. Não quero falar, né? Não quero me precipitar. Para depois, né? Me complicar muito. Mas estamos mais melhor do que antes, com certeza. Estava sem esperança há pouco tempo. A esperança agora já voltou. Já estou esperançoso de que vou ganhar isso aqui. Ok. Muito bom. Skarmory. Será que tem uma batalha lá contra alguém principal ainda? Porque esse cara eu já vi tudo, né? Teoricamente. Nós estamos reenfrentando aqui. Como se fosse uma batalha de fato. Pelo confronto final e tudo mais. Uma reedição. Então eu suponho que o chefão ainda vai ser, né? O adversário vindouro. É, vai ser um problema se for isso, né? Derrotei aqui o terceiro e ufa, galera, conseguimos. Ufa, foi difícil. Foi difícil, foi complicado, foi mais puxado do que eu imaginaria. Vou até salvar o jogo depois disso aqui. Até porque a conquista foi grande, né? A conquista da batalha aqui foi impressionante. Queria me preparar para uma batalha, galera, aqui agora? Acho que eu devo, né? Acho que eu deveria. Hyperpoção aqui então naquele Yane. Deve ter alguma coisa melhor para usar no Armando. Na verdade eu sei que eu tenho. Eu tenho mais Super Potions aí, alguma coisa assim. Não tenho? Ou não tenho? Acho que não tenho. Eu tinha certeza que eu tinha por um momento, agora eu já não acho que eu tenho mais. Cadê? Só tem Hyper Potions mesmo. Eu sou um cara muito rico. Agora você tem Hyper Potions. Tem umas Frutinhas também, né? Frutinha que cura HP. Cadê? 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 Vou usar essa. Não é aqui que eu quero que eu use. Calma. É aqui, ó. Perfeito. Mais uma. Perfeitão. Vamos lá. Usamos as Frutinhas finalmente, né? Só as mais óbvias como sempre, mas tudo bem. E agora a gente usa o Repel também, né? Para me livrar desse Pokémon Selvagem. Sim. Vamos lá. Ih, tá aqui o Chef. Tá aqui o Chefia. Bom. Dá para passar para aqui para trás? Não tem a parede invisível aqui. Você montou a parede invisível, né? Seu espertinho. Vou colocar aquele N na frente. Agora aqui é um cara de lava, né? Talvez use um Pokémon de fogo. Não sei. Tá chovendo, entretanto. Você vê que o Pokémon de fogo na frente, quando tá chovendo, nunca é uma boa ideia, né? Vamos trocar aqui. Colocar aquele N na frente. Podia colocar um Pokémon de planta na frente. Mas um Pokémon de planta com um cara, a galera, tudo vermelho assim, é esquisito, né? Um Pokémon de vermelho, quer dizer que eles são de fogo. Então vamos enfrentar esse cara do jeito que ele tá mesmo. O nome dele é Hitler. Vejam só. Bem-vindo ao Nuba, ao Inferno. Vou capturar o Kyurem e dominar esse continente. Nada de dar me detido em guarda, Nuba. Tudo bem. Tudo bem. Vamos enfrentar esse cara. Vocês esperam que eu posso, da hora, pegar esse bicho, eu acho. Não foi vocês que disseram isso? Eu posso pegar o Kyurem. Sabem que eu não tô muito bem, né? De... Não comprei Ultra Balls, nem Master Balls, nem nada. Mas vamos lá. Aurora Bean aqui. Dragon Breath não é muito bom. Aí é fogo, né? Na primeira, o golpe já me acerta esse Paralyze. Eu já fiz várias vezes também nos Pokémon do adversário. Eu não vou negar, mas... Porque vencemos o primeiro na porrada só. Foi porque Liane é a pedida aqui. Ele já viu isso, né? Será que Liane morre agora se eu usar um item? Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Não quero ficar paralisado. Paralisado é muito early play. Paralisia. Cherry Bell. Será que eu vou me arrepender disso? É, não muito. Se eu for morrer, é a pior coisa que pode acontecer. Trocar é a pior coisa que pode acontecer. Morrer seria a pior coisa. Então tudo bem. Vamos lá de Dragon Claw. Já bati primeiro e já gostei mais. Foi um bom Dragon Claw. Essa não foi uma boa troca pra mim. Entretanto, mas eu posso tentar um Skyper Cut. Porque geralmente funciona um Skyper Cut. Será que eu não morrei agora primeiro, né? Tudo... Golpe forte. Talvez não tivesse sido com um golpe forte. Tivesse ganho aqui. Mas tudo bem, vai. Entra aí, Quitéria. Ele tá recarregando mesmo. Não vai, né? Me atacar esse turno. Então tá suave aqui. Perfeitamente. Perfeitamente. Bom trabalho, Quitéria. O Skash. Eu queria atacar o Lindomar agora, né? Eu queria atacar o Lindomar aqui agora. Eu tô com ele, não. Ele ia ter um golpe Ground também aqui. Na verdade, um golpe Ground também seria bem útil. Então Dragon Claw e vamos ver quanto de dano dá aqui. Aliás, até foi um bom golpe. Mas é que o golpe foi acima do normal o dano. Será que esse cara, sendo ele campeão, ia me recuperar os pokémons dele? Bem possível, né? Ok, paralisia. Entrou bem. E drop up não vai me matar. É, não me matou, mas chegou bem perto. Com o Futurisight, né? Não me matou, mas chegou perto pra caramba. O Begucho pegou perto o suficiente. Vamos lá, então. De que aqui? Não sei se eu coloquei o pokémon certo, não. Acho que era pra ter entrado com o Charizard. Oh, filha da mão. Ainda bem que não usou pelo menos o item que recupera outras coisas, hein? Nice Aurora Beam, hein? Foi bem inesperado esse dano aqui. Vamos jogar mais um. Até que eu fiquei confiante agora com esse Aurora Beam tão bonito. E drop up naquele N é ok. É, ainda assim foi um bom dano, né? Pra um golpe ok. Mas tudo bem. A Aurora Beam deu uma boa escaralhada. Tá escaralhada, mas tudo bem. Tá suave ainda, tá suave. Claydol. Um divezinho na cara dele. Tentar, né? Tentar. Arriscar, né? Explode quando eu tô, galera. Subterrâneo. Subaquático, né? Desculpa. Não é que foi, galera, o perfeito counter. Olha isso. Não é isso que é esquisito. Ok. Cheer Code. É, não. Eu não tenho sorte. Então não vamos usar o Cheer Code. O Cheer Code basicamente é um golpe que mata uma só. Mas eu tenho 30 de AC. Então não. Ok. Eu não tenho essa sorte toda. Já podemos ver hoje aí que minha sorte não tá nesse nível todo. Não vou trocar não. Vou dar uma... Uma daivado na cara dele. Ok. Depois a gente usa o Aurora Beam. O golpe que não é ruim também foi bem ok até. Vamos lá de Aurora Beam. Ah, é pra ter batido o primeiro. Droga. Opa, fiquei vivo. What? Tenho certeza que ia morrer. Ah, que pena. Não deu. Não deu. Não deu. Então eu não vou matar ele aqui, ó. Vou usar um Hyper Potion, galera. Eu garanto que ele não me mata. Eu acho. Eu garanto 100% eu não sei. Mas tecnicamente sim. Vamos lá então. Tecnicamente eu fico vivo. Pelo dano que ele me deu da última vez. Vamos lá. Recupera. E tá no Alt-Rage, né? Porque é obrigatório pra ele. Picar no Alt-Rage. Confundiu já a Aurora Beam. Ele vai usar um item. Mas tudo bem. Tá confuso, isso é bom. E eu vou bater com a Aurora Beam aqui e melhor ainda. Se eu acertar um crítico então, perfeito. Não foi perfeito, mas foi bem ok ainda. Foi bem de boa. Confuso, tô mandando a confusão? Tudo bem. Pra gente não é um problema. Ok, ele tá certo. Aurora Beam. Perfeitamente. Aquele que ele tá carregando um pouco aqui, né? Tá carregando um pouco aqui, Liane mesmo. Tá carregando nem tão pouco, na verdade. Tá carregando bem. Tá carregando forte. Por enquanto. Vamos lá, Carregane. Vamos lá, Carregane foi boa. Vamos lá, Kelyane. Aquela carrega... Carregane. Vamos lá. Kelyane. Dive na cara do bicho. Aí. Ficou bom. Ficou bom, não? Foi um bom dano. Foi um bom dano. Scary Face. Isso acontece com o meu. Caiu o quê? Fica na minha velocidade, geralmente, não? Acho que é isso. Bom, então eu consigo que o meu dive não vai acertar primeiro. É uma pena. Porque se eu acertasse, eu teria ganho. Ai, cacida. Olha como a minha equipe tá aqui. Eu percebi isso agora. Percebi agora que o negócio tá tenso. O bagulho tá louco. O que a gente faz isso aqui agora? Usa o Max Revive? Talvez fosse uma decisão boa. Mas eu não vou usar ainda, não. E aí me arrependerei disso em breve. Posso usar também, galera, a decisão super safe. Que é a seguinte. Eu vou reviver o Lindomar. E vou deixar o Bunelby não vai morrer. Olha isso. Ok, galera. Bom, Bunelby. Boa, boa, boa. Meteu uma cara de mal na galera. No Bunelby. Boa escolha de golpes. Aqui. A Arquake dele. Perfeito. Aquele ali agora não é mais lento, né? Ela é rápida de novo. Então. Mais um divezinho aqui. Sei que o Lindomar também seria o suficiente aqui. Mas tudo bem. Vamos lá, dive. Castile. Vamos vencer a galera trazendo a Evolve aqui. Se eu metesse o Verde Quaker eu teria me complicado, né? Ou não. Acho que não. E é isso. Que bonito, galera. Que alegria. Que beleza. Vencemos. Que vitória épica, hein? Que vitória épica. Impossível. Pois é, cara. Também achei. Não sei se eu achava impossível. Mas bem difícil. Com certeza eu achava. É que não está achando. A Arquake não merece a vitória não. Mas conseguimos. Uma excelente vitória. Uma vitória. Impressionante. O cara é preso no gaguejamento eterno. Vai acabar essa parte mesmo? Ou tu prendeu aqui, cara? Como é que é o esquema? Ok. Tem mais um pouco disso. Tá. Que poder fulminável. Melhor eu voltar a Vulcan City. O Kyureen está aqui? Kyureen, você está aqui. Kyureen, está aqui. Eu quero pegar um Kyureen para mim. Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Big Pearl. Beleza. Um Kyureenzinho aqui. Ele era bolado. Mas eu tenho que usar uma Master Ball nele para pegar. Será que se eu usar uma Super Ball? Eu tenho uma Master Ball. Eu posso usar minha Master Ball logo nesse bicho. E ir embora com ele de uma vez. Parece uma boa ideia para mim. Vou pensar um pouco agora. Na altura desse vídeo para o anterior. Mas é bem possível que eu use esse. Eu consigo voar daqui. Tem que ensinar o Fly para o Armando primeiro. Eu vou esquecer o que? Para prender o Fly aqui. Aqui em inglês. Posso voltar andando, não é chato? Show de... Slash, se suplementar. Provavelmente Slash, né? O Dragon Claw também deve esquecer, na verdade. Já que eu tenho outro Pokémon. Dragão específico. Ele não é dragão de fato. Então acho que o Dragon Claw pode ser tranquilamente esquecido. Foi algum dos golpes voadores? Esquecer o Slash. Também é uma ideia. Enfim, tem vários golpes aqui. Só o Não de Fogo. E acho que o Wingatec também não quero esquecer. O Dragon Claw Slash está como se esquecido. Sem muita dúvida no coração. Eu já tenho esses golpes dos Pokémons. Tudo bem. Mas por hoje é só. Eu vou pensar um pouquinho aqui. Se eu pego o Nosec Kyure com a minha Master Ball. Eu sei que vocês vão me dar ideias, sugestões aí. Se eu pego ou se eu não pego. Infelizmente eu queria. Que eu pudesse tomar essa decisão baseada em quem vocês me dissessem. Mas eu gravo com antecedência. Então não vai ser, né? Não vai ser isso. De toda maneira. É isso então. Espero que tenham gostado. Espero que tenham sido divertido. Quem gostou. Quero deixar aquele gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os meus amigos. Mas ainda que não estiver inscrito. Pode se inscrever. Para receber mais vídeos aqui. Do canal do Gabor. Podemos usar um Ultra Ball também. Eu vou ficar o Ultra Ball repetindo várias vezes. Jogando o Ultra Ball na cabeça dele. Recarregando o Juca. Até a primeira Ultra Ball pegar. Também tem isso. Eu vou talvez um tentinho assim. Pode ser um sofrimento. Enquanto, né? Mas por hoje é só. Um grande abraço a todos. Como eu falei aqui. Eu vou deixar aquele gostei. Se inscrever no canal. Clicar na sinidinha. Clicar na descrição para outros conteúdos também. Do Gabor. Outros canais. Reds sociais. E tudo mais. E é isso. Um grande abraço a todos. E fui.